Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa massa de chocolate para bolo de aniversário super fácil então na batedeira eu vou começar colocando 6 ovos inteiros em temperatura ambiente vou acrescentar 2 xícaras de açúcar e vou bater até que essa mistura triplique de volume se você não tiver batedeira planetária não tem problema pode utilizar a batedeira manual que vai dar o mesmo resultado dá certo do mesmo jeito e lembrando que a xícara que eu uso é a xícara padrão de 240 ml e eu tenho aqui gente 240 ml de água, água morninha tá 10 segundos no microondas e meia xícara de cacau em pó, eu vou dissolver esse meu cacau na água morna pode ser cacau em pó, chocolate 50%, achocolatado se você não quiser usar água, quiser usar leite também pode dar certo do mesmo jeito, tá bom? lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades bem certinhas e vou diminuir um pouco a velocidade da minha batedeira e vou acrescentar 6 colheres de sopa de óleo óleo vegetal, óleo que você tiver, óleo de girassol, óleo de soja todos eles dão certo vou acrescentar agora a minha água com cacau aos pouquinhos e se você é novo aqui no canal, seja muito bem vindo aproveita também para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as receitas e novidades que eu coloco aqui no canal então não deixa de se inscrever e aqui eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo vou colocando aos poucos de colherado, se você quiser pode desligar a batedeira misturar com o fuê que vai dar certo do mesmo jeito enquanto isso, enquanto está sendo feita a massa do bolo é ideal o forno já estar pré-aquecendo a 180 graus que é o tempo que você faz o bolo para colocar vou terminar de misturar aqui com a minha espátula e vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó e deixa também nos comentários de onde é que você está me assistindo se eu estou ajudando vocês com essa receitinha aqui e faça na casa de vocês que tem tudo para dar certo e a forma que vou utilizar é de 30 cm x 20 cm vou levar ao forno a 180 graus por 35 minutos e esse é o resultado desse meu bolo gente olha só como ele fica fica super fofinho, bem úmido é uma massa de bolo que pode ficar armazenada na geladeira que ela não vai ficar ressecada já virei aqui, deixei ela esfriar de um dia para o outro vou cortar para vocês verem como é que ela fica por dentro então super compensa se você quiser pode colocar essa massa numa forma redonda de 20 cm que também dá super certo essa quantidade de massa então não tem desculpa para você não fazer, tá bom? e se tiverem alguma dúvida pode também deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês em responder e olha só como essa massa fica bem fofinha perfeita para bolo gelado, para bolo de aniversário, bolo recheado e o resultado do vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado façam aí na casa de vocês não esquece de deixar seu comentário é novo por aqui aproveita para se inscrever até o próximo vídeo e tchau, tchau